Olá meus caros navegantes das produções musicais, tudo bem com vocês aí? Espero que esteja tudo bem na sua estada, porque aqui está tudo ótimo, eu sou o Ed Bento aqui do canal Produção Musical Fácil, na qual esse canal é um suporte para mixagem e masterização para produções musicais e hoje eu te convido mais uma vez para que a gente faça uma grande viagem ao fantástico mundo das mixagens e hoje a gente vai baixar um compressor da Analog Obsession que se chama Yala, esse compressor já existia, eles fizeram uma reformulação dele ali, deram um visu bem bonito você está vendo ele aqui e outra, plugins da Analog Obsession é acima de qualquer suspeita a gente gosta muito aqui porque eles são muito bons, essa empresa tem outras dezenas de plugins e a gente vai ver onde fazer o download, instalação e eu vou colocar num som para a gente ver, num piano para a gente ver como é que a gente faz uma compressão, você sabe fazer uma compressão correta de um piano? você tem um som de piano e fala, poxa, está faltando brilho, está faltando alguma coisa nesse piano eu vou te mostrar que o compressor pode resolver tudo só com esse compressor eu te convido a curtir o vídeo, você se inscrever no canal, ativar o sininho para que o YouTube mostre para vocês mais vídeos como esse beleza? e eu já agradeço você desde já então vamos lá fazer o download? onde é que a gente vai fazer o download? de que maneira? vem comigo então, bora! minha cara amiga, meu caro amigo, na descrição desse vídeo vai ter uma frasezinha com um link lá chamado site produção musical fácil para downloads e você vai cair aqui no site produção musical fácil que é o teu suporte aí de instrumentos virtuais, de aulas, enfim, um monte de coisa mas para hoje, o que importa para a gente, a gente vai vir aqui em plugins, beleza? que aqui vai ter um link para você fazer o download diretaço, sem enrolação, vamos acabar com a enrolação e ele vai estar aqui nos compressores, você pode ver que tem dezenas de equalizadores tem aqui compressores vários, tem saturadores, reverbs, a gente vai usar muito esses plugins aqui então é tudo gratuito para você baixar e está tudo organizado, né? porque no youtube tem um monte de coisa solta se você quiser um lugar para achar tudo, é só vir aqui e eu fiz esse lugar para você, beleza? se você acha muito legal isso, de ter tudo separado para você e ter um suporte também e outra, você tem dúvida? pô a mensagem aí que eu vou responder então para fazer o nosso download do nosso compressor, a gente vai clicar aqui, ó compressor varimu yala e a gente vai para a página de download dele, tá? o que que acontece que eu vou pedir para você uma ajuda agora, tá? para você ajudar o nosso site para que ele se mantenha no ar e eu possa trazer vídeo diariamente como eu estou trazendo e possa trazer livrarias também, que tem um monte aí, né? e se você clicar aqui no anúncio, ó, em qualquer anúncio do site poxa, você vai estar ajudando a monetizar o site e a deixar o site no ar para que você tenha sempre à disposição porque tem gastos, né? a gente coloca lá, tem o domínio e tem várias outras coisas que a gente precisa manter, né? o plano premium para colocar muitos arquivos para vocês fazerem download então, é algo que a gente tem que monetizar e você clicando ali, você não precisa dar dinheiro, nada não peço nada só que você clique nos anúncios umas 3, 4 vezes aí você já vai estar ajudando o site a se manter, beleza? clicou no anúncio e ajudou a gente? você vai vir aqui em download, ó o compressor Ayala está ali cliquei em download e a gente já vai vou clicar aqui no azul, ó, pum e ele vai abrir o download aqui embaixo, ó tá? eu vou parar porque eu já fiz o download dele aqui e a gente vai agora para a nossa instalação esse download vai direto para a sua pasta de download, ok? e você pode levar para onde você quiser eu indico você que faça uma pasta lá nos documentos você põe plugins lá e você deixa todos lá, tá? para não ocupar a sua área de trabalho e você saber sempre onde estão os plugins os plugins, beleza? e o que a gente vai fazer? clica com o botão direito tem o enrar atualizado aí para não dar problema na descompactação e extrair aqui, tá? e aí ele vai ficar desse jeito aqui que é o instalador dele, tá? vou dar dois cliques nele vai aparecer uma imagem aí clique sim nessa imagem, né? para você dar início aqui onde a gente vai dar início a nossa instalação aceita os termos logo de cara next aqui é para onde ele vai direcionar a DLL para que ele possa abrir na sua DAW então você verifica essa pasta o meu é aqui mesmo diz colocar o C program files vst plugins beleza? clica o next vou deixar completo para ele instalar tanto a DLL quanto o vst3 vou deixar assim e vou dar next e install ele vai instalar rapidinho foi, foi não é, deu problema porque eu estou com o meu Reaper aberto já ali, né? então vou cancelar aqui mas não sei se vai dar certo é que o meu já está com o Reaper aberto todo funcionando vamos lá para o Reaper que a gente vai ver como que ele funciona estou aqui com o meu Reaper com ele insertado aqui com o meu Yala bonito, né? ele é bonito gostei dele e ele é funcional, hein? ele é um varimu vamos lá vamos dar as coordenadas dele e o que que ele faz ele é um compressor varimu tá? o que que é desse varimu? o varimu é um ele tem uma maneira de comprimir que ele não ele tem menos compressão ele não é tão agressivo tá? e o varimu ele colore o som eu gosto demais é como se fosse um é o varimu ele traz um ele faz a compressão mas ele ele floreia um pouco sabe? ele traz uma beleza de som assim que às vezes isso somado a um equalizador Pultec você consegue um som lindo né? você consegue um som lindo é disso e esse compressor faz isso pra gente ele dá aquela colorida ele não só comprime né? ele é um compressor pra você dar uma leve compressão se você fez tudo certo se você fez a lição de casa certa é captou o áudio de uma maneira correta o varimu funciona muito em voz né? em voz é ótimo você usar ele se você gravou num lugar com uma acústica legal com microfone legal cara esse compressor aqui já vai fazer todo o trabalho que você precisa porque você já fez a lição de casa na gravação é igual aqui eu tenho um baita de um piano aqui que é o Yamaha né? mas eu renderizei aqui tem no canal é o Yamaha Motif é esse piano que a gente vai usar se você gostar do som eu vou deixar lá no card lá em cima o o link dele beleza? você faz o download desse piano aqui mas aqui eu deixei renderizado que no nosso caso é compressor tá? então vamos lá o varimu é usado bastante pra colorir o som então quando você quiser deixar o som mais bonito e não só comprimir ele não funciona em bateria no kick na caixa não vai funcionar tá? porque ele é um compressor de ataque lento tá? e a gente vai ver aqui isso por isso que eu peguei esse piano bem batido pra gente ver como a gente consegue uma compressão leve mas que traz tudo põe tudo na cara vamos lá ele tem o primeiro botão do lado esquerdo que é o volume de entrada é o volume que entra no seu compressor então você pode conseguir outros tipos de compressões se você injetar menos volume ou injetar muito volume na entrada e equilibrar com esse atem que é o atenuador que é o volume de saída tá? o volume de entrada e esse atem é um que você faz um contrabalanço porque quando comprime é o exemplo você comprimiu dois db você diminuiu o volume dois db né? então ele deu aquela chatada e se você não tiver esse atem que é o que faz voltar esses dois db né? então você vai ver aqui que a gente vai ver pela numeração não é só o ouvido a gente tem que saber a numeração pra saber o que tá fazendo você vai falar poxa eu vou ir pelo ouvido mas dentro daquilo que eu sei que não vai estragar meu som você que tá começando é um parâmetro legal os números tem aqui o nosso botão de release release é o quanto esse compressor vai atuar ou não aqui é legal a gente ir pelo ouvido porque cada compressor tem um jeito então a numeração é em db pra gente comprimir e aqui no release é legal você ir pelo ouvido mesmo tem o threshold que é o quanto que a gente vai comprimir um, dois, três, quatro db que a gente vê pelo threshold e o botão de liga e desliga e o VU pra gente observar isso beleza é o seguinte eu tenho um piano tá a gente vê que ele tem uma baita dinâmica que aqui no começo ele é mais na manha né e depois aqui ele já é mais batidão e lá na frente mais batidão ainda pra gente comprimir o legal é a gente pegar nas partes mais altas não adianta eu vir aqui e colocar dois db de compressão aqui que quando chegar aqui ele vai dar cinco db de compressão então a gente vai colocar na parte mais alta aqui ó pra gente fazer essa essa compressão aqui eu vou zerar ele tá do jeito que ele veio ó vou deixar tudo zerado e o threshold aqui e vou deixar tudo zerado que a gente vai ligar e vai ver que ele não vai funcionar a gente vai começar a fazer a compressão pelo threshold sempre beleza pelo menos nessa situação vamos lá beleza eu deixei mais ou menos de uma maneira e que quando o piano bate o mais forte possível ele não chega a 3db ele tá entre eu queria deixar uma média de 1,5 a 2 aí ele pode passar um pouquinho nas partes mais altas ele chegar a 3db e nas menores talvez nem comprimir né então a gente vai ver aqui ó o quanto que ele vai dar vou dar um zoom aqui pra gente olhar o quanto tá comprimido o nosso som então depende da parte que a gente passa ele quase chega a 3db perfeito eu não quero mais que isso tá aí fala poxa e agora o que que eu vou fazer pra compensar né porque a gente acaba comprimindo eu vou aumentar o A tem aqui mas só um pouquinho porque ele tá sozinho não tem o mix quando você tiver com a mix legal pra você manter manter a estrutura de ganho do som você faz isso mas é que a gente tá sozinho eu só vou dar uma compensadinha de 1,6 pra ele compensar essa compressão que a gente deu e o que eu posso fazer aqui também é nesse nesse compressor e que devo fazer escolher se eu quero release rápido ou quero um release grande né então a gente vê quando a gente coloca no fast que é o rápido tá 300ms ou seja 300ms quando eu subo isso eu vou aumentando os milissegundos ou seja o compressor vai atuar por mais tempo tá então quando a gente tiver no 15 quando eu tiver aqui no 15 milissegundos ele vai tá atuando o compressor durante o tempo todo e se eu for voltando um pouquinho a gente diminui essa cauda do compressor funcionando vamos lá vou tirar e colocar pra gente ver como é que fica vai tirando se você deixa o release rápido o som fica magro vai ficando magro é legal você corrigir como é um compressor na manha que não agride tanto o som é legal durante a mix você deixar o release um pouco maior um pouco menor pra você ver até onde fica legal na mix tá e você ajuda no contexto artístico do som você fazendo isso eu vou atenuar só um pouquinho só um cheirinho tá só pra dizer que tá não tá funcionando até o final tá bom então vamos lá e aqui é o lance de quantos instrumentos tem de como que tá a mix porque Ed não é uma compressão igual sim mas esse high pass filter esse HPF a gente vai cortando os graves ou seja não cortando a gente vai se eu pegar e colocar ele aqui em 300 que é onde eu vou pôr aqui ó pôr aqui em 301 é do 300 pra trás ou seja 200 Hz 100 Hz não vai tá comprimido ele não comprime então a gente consegue que o grave bata e termine logo e os agudos não os agudos vão predominar sobre os graves isso é legal que o grave fica pesado quando você dá quando você põe muito reverb no grave quando você põe muita compressão no grave você você meio que apaga a pancada dele então o piano para deixar pesado é legal você dar uma cortada nesses graves cortar não você deixar de comprimir nos graves mas eu vou deixar aqui por 300 tá pro nosso grave bater mais e vamos ver eu vou colocar ele pra rolar desde o começo e vou desligar em algumas instâncias e vou ligar em outra pra gente ver a diferença de ganho que tem o nosso som vamos lá vamos lá vamos lá Amém. Estou mais magro, né? Vamos ligar. Você vê que esse compressor, como ele dá uma presença, como mostra o som e vê como ele continuou pesado, porque o grave está com a compressão diferente dos agudos. Então aquele peso que tem nos graves do piano ali, ele não está comprimido, ou seja, ele acaba ajudando a não embolar também com os outros instrumentos. Essa, cara, é a compressão que eu utilizo em quase todos os meus pianos, essa compressão, e esse compressor é ótimo, você viu que ele dá a lição do recado, e eu acho ele até bem mais agressivo do que alguns outros varimu que pegam bem menos leve. O varimu tem como característica pegar leve, né? E ele não, ele colore, mas ele dá uma comprimida, né? Ele tem uma característica única, tá? Então espere que te ajude aí nas compressões dos seus pianos, se você realmente sabe como comprimir, e essa foi uma grande dica, tá? Com poucas funções, você traz o seu piano pra frente, não embola, um monte de ponto que a gente viu aqui, né? O tanto do release, o como não embolar nos graves, ou seja, um monte de coisinha, que às vezes um instrumento só você acha que nem tem, mas tem como a gente chegar numa mix bem melhor, se você seguir pelo menos esses parâmetros de compressão. Beleza, meu camarada? Essa foi a dica de hoje, deixa aqui embaixo, tá? O seu comentário, se você gostou, se você costuma usar esse, não, essa versão talvez não, porque saiu faz pouco tempo, tá? Então, um grande abraço pra você que ficou comigo até aqui. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho